O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Na noite de hoje, nós vamos trabalhar Paulo de Tarso, arquétipo da transformação da onipotência e prepotência em poder com amor. Nós trabalhamos no módulo 1 do nosso curso Jesus, arquétipo da liderança com amor. Vimos que Jesus é o líder holocentrado, significando que Jesus, ele traz em si mesmo todo o poder do amor. E nos convida, como mestre maior das nossas vidas, como o modelo e guia da humanidade, a desenvolver esse potencial de amor. Nós ainda, como espíritos em evolução, ainda estamos egocentrados. E aí nós vimos, no módulo 2 do curso, a personalidade de Pedro, que estava centrado principalmente na insegurança. No módulo 3, nós estudamos a personalidade de Maria de Magdala, que estava centrada nas questões do prazer, também egocentrada antes de conhecer Jesus. E hoje, nós concluiremos o nosso curso estudando Paulo de Tarso, que estava egocentrado nas questões do abuso do poder, antes de conhecer Jesus. Antes de se converter ao amor de Jesus, melhor dizendo, e que passa a exercitar o poder com amor, quando se identifica com Jesus plenamente e passa a ser um dos maiores apóstolos de Jesus, um verdadeiro exemplo para todos nós. Então, recordando a questão da energia dos chakras no processo de autotransformação para o trabalho do bem, nós vimos que nós temos os sete chakras. O primeiro chakras, o primeiro chakras da segurança, na qual Pedro estava egocentrado num processo de insegurança. E nós trabalhamos todo o processo egocêntrico de Pedro nessa questão da insegurança. E toda a transformação, a partir da identificação com o amor de Jesus, a transformação da insegurança em autoconfiança. Maria de Magdala, nós trabalhamos a questão dela do egocentrismo nas questões do prazer, sem amor, que gerou todo um estado de tédio. E que ela, a partir do momento que se converte ao amor de Jesus, também transforma o prazer sensual no prazer de servir. Hoje nós trabalharemos basicamente o terceiro chakra, que é o chakra do poder, gerador de dois desequilíbrios nesse chakra, que são a onipotência e a prepotência no excesso de energia do chakra e a impotência quando falta energia. Nós vamos perceber que Paulo de Tarso transitava entre os dois movimentos. Principalmente o movimento de exacerbação do poder, do abuso do poder, na onipotência e na prepotência. Então, esses três chakras, que são chamados de chakras inferiores, eles estão no nível egocentrado. Quanto mais sensualista a pessoa, mais intensas vão ser as energias desequilibradas no primeiro, segundo e terceiro chakras. A partir do momento que nós vamos nos tornando criaturas holocentradas, A pessoa holocentrada é aquela que está centrada no todo, centrada no amor e na compaixão. Então, Jesus é o mestre de amor e de compaixão e que nos orienta, que nos ensina a sermos holocentrados. Então, a pessoa centrada nesse quarto chakra, ela vai transcender as energias dos três primeiros para os três últimos, que têm ligação com a vida espiritual superior, com as questões espirituais da vida. Quando a pessoa está egocentrada, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo chakra sofre uma inibição ou uma exacerbação das energias desse egocentrismo. Então, os três chakras superiores e o quarto podem também sofrer desequilíbrios. E quanto mais nós nos holocentramos, quanto mais nós trabalhamos o amor em nós mesmos, maior nós vamos transcender as energias puramente fisiológicas dos três primeiros, ampliando a nossa visão de espiritualidade e de religiosidade, que é fundamental para a nossa saúde psíquica e física. Nós estamos trabalhando essa visão dos chakras dentro da liderança e da autotransformação para o trabalho do bem. Existem outros trabalhos que nós fazemos, que nós trabalhamos os chakras nas questões da saúde física e mental. Então, nós vamos focar principalmente no módulo de hoje, o terceiro chakra, que é do plexo solar, que tem a ver com o poder. Quando esse chakra, ele está inibido energeticamente, a pessoa se sente impotente. Nós vamos ver que Paulo de Tarso, em muitos momentos, se sentiu impotente. E, normalmente, a pessoa, quando ela se sente impotente, a pessoa que está centrada nesse chakra, ele tende a ir para o polo oposto. Exacerba na hiperatividade do chakra, na onipotência e na prepotência. Então, normalmente, o que acontece? A onipotência e a prepotência, na verdade, é um movimento que a pessoa faz para disfarçar a impotência que ela sente. Então, quanto mais impotente ela se sente, mais prepotência ela vai, se ela tiver o poder, como Paulo de Tarso tinha, um poder enorme, como o doutor da lei, ele, quanto mais impotente ele se sentia, mais prepotente ele se tornava. Porque ele se sentia impotente diante, por exemplo, dos argumentos de Estêvão, que nós vamos ver, diante da conversão de Abigail. E, quanto mais impotente, mais prepotência ele exacerbava na prepotência de uma forma muito intensa. Isso acontece com todos nós. Há uma tendência nossa de oscilar entre impotência, onipotência e prepotência. Esse chakra do poder, ele tem muito a ver com a vida de todos nós. Tanto da atual existência, quanto de existências anteriores, onde nós exacerbamos nas questões do poder. As virtudes que são essenciais ao equilíbrio desse chakra, são a aceitação, a gratidão, a humildade e a mansidão. A gratidão, a humildade e a mansidão que vem dos dois chakras inferiores a ele. E a aceitação, que é a virtude por excelência que vai fazer com que a pessoa aceite a vida como ela é. O que é aceitar a vida como ela é? É aceitar que o ser onipotente no universo não é a criatura, mas o criador. É o criador da vida onipotente. E que nós todos, todos, sem exceção, temos um poder relativo. No nível evolutivo que nós estamos, o nosso poder é muito limitado. É um poder limitado a nossa transformação para melhor. Quando nós alcançamos a posição de um ser crístico, por exemplo, nós temos um poder já bem maior, claro, mas ainda limitado. Nunca igual ao criador. Deus é onipotente. Jesus nunca será onipotente. Todo poderoso, no sentido de poder tudo. Ele tem um poder enorme. Como rei solar, ele tem um poder de governar todo o nosso sistema solar. Agora, esse poder é relativo, porque ele sempre na criatura será relativo. Quando nós assumimos uma postura de onipotência, nós vamos entrar em desequilíbrio muito sério, que culmina na exacerbação da impotência. Os sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio do chakra é, no caso, a inaceitação, mais a ingratidão, o orgulho e a rebeldia que vem do primeiro e do segundo chakra. Então, a pessoa, ela não aceita a realidade da vida. Quando ela não aceita a realidade da vida, o que que acontece? Ela se rebela contra a realidade. Ela se rebela contra, no caso, aqui nós vamos trabalhar bem a questão dos aguilhões. Ela se rebela contra o próprio chamado da vida, que é o chamado para o amor. O tempo todo, nós somos chamados pela própria condição de criaturas, pelo criador da vida ao amor, ao bem, ao bom, ao belo. Quando nós não aceitamos essa condição, nós nos rebelamos e aí nós vamos sofrer as consequências dessa rebeldia. E vamos, claro, vamos ter dificuldade na própria vida, na própria evolução. Já adentrando na questão de Paulo de Tarso, nós vamos ver que Paulo de Tarso, ele tem duas, assim como os outros dois, as outras duas personalidades, Maria de Magdala e Pedro, são duas fases, antes de conhecer Jesus, de se converter ao amor de Jesus e após eles se converterem ao amor de Jesus. Então, antes de Paulo de Tarso se converter ao amor de Jesus, havia uma oscilação entre onipotência, prepotência e impotência. Nós vamos ver muito claro esse movimento de Paulo de Tarso, orgulho que ele exercitava de uma forma muito intensa, rebeldia e inaceitação dos aguilhões, dos chamados de Jesus, dos chamados do amor, dos chamados divinos para o seu equilíbrio. Vamos trazer isso para a nossa realidade, para que todos participem do trabalho. Na nossa vida, no nosso trabalho do movimento federativo, nós estamos realmente nos convertendo ao amor de Jesus ou nós estamos ainda oscilando entre onipotência, prepotência, orgulho, rebeldia e inaceitação dos aguilhões. Quando nós somos convidados a um trabalho, nós aceitamos de bom grado ou não? Nós realmente estamos no movimento de ir ao encontro da vida, ao encontro das solicitações ou estamos nos rebelando? E aí? A nossa realidade ainda é de oscilação. Por isso é importante refletirmos nesses grandes exemplos de autotransformação, porque a realidade deles não é distante de nós, como muitos de nós pensamos. Nós já vimos na personalidade de Pedro e de Maria de Magdala, quão próximo eles estão de nós. Com Paulo de Tarso é a mesma coisa. Eram criaturas extremamente egocentradas, mas que decidiram, a partir do momento que se converteram ao amor de Jesus, se holocentrar, transformar a sua intimidade a partir do amor de Jesus. A realidade nossa ainda é essa de vivermos nessa dualidade. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu me entrego? Será que eu não me entrego? Será que realmente eu aceito a condição de trabalhador de última hora ou não? Será que vale a pena realmente seguir esse caminho ou não? Nós ainda temos muitas dúvidas, muitas interrogações. Isso nos gera insegurança, nos gera sentimento de impotência. Nós vamos ver com a reflexão em cima da personalidade de Paulo, que estão muito próximos de nós essa realidade e que se nós desejarmos, nós podemos transformar sim. Transformar dessa maneira. Após a conversão ao amor de Jesus, ele exercita até o martírio o poder com amor. A humildade, a mansidão e a aceitação dos desígnios divinos. E na aceitação dos desígnios, os desígnios divinos são chamados para o trabalho do bem. Todos nós temos os desígnios divinos. Nós vamos ver daqui a pouco que na estrada de Damasco, Jesus fala assim, não recalce três contra os desígnios. Ele diz isso a Paulo. Os desígnios divinos são chamados. O tempo todo nós somos chamados ao trabalho do amor, ao trabalho do bem. Aqui na nossa federativa, nós somos chamados ou não? Todos nós estamos sendo convidados o tempo todo. Agora, quantos permanecem sem recalcitrar contra os desígnios? Quantos aceitam os aguilhões, esse chamado do amor de Jesus? Ainda é uma minoria. Nós vimos desde o módulo 1, os trabalhadores de última hora, né? Todos somos chamados, mas são poucos os escolhidos. O convite é para todos. Agora, poucos se colocam no ponto de seres escolhidos, por quê? A grande maioria de nós, infelizmente, ainda quer receber. Ainda está no movimento da forma e não na essência da realidade da vida. Então, Paulo de Tarso, nós vamos ver, através dos textos de Emmanuel, os pontos onde ele não aceitava os aguilhões, ele não aceitava os chamados, que foram muitos. Até aquele momento crucial na estrada de Damasco. Então, é importante nós refletirmos. Todos nós vamos ter a nossa estrada de Damasco, não vamos? Agora, será que nós vamos ter um chamado como Paulo teve? Estrada de Damasco, esse termo ficou, é um símbolo do chamamento maior da nossa vida. É na estrada de Damasco que Jesus esteve presente para Paulo de Tarso, de uma forma, assim, mais direta possível. Então, esse termo, quando nós nos depararmos com o termo estrada de Damasco, nas nossas vidas, e todos nós temos a nossa estrada de Damasco, é o chamamento maior. São vários chamamentos. O que acontece com a maioria de nós? A maior parte, os chamamentos que surgem em primeiro plano, são os chamamentos do amor. De nós refletirmos e amorosamente aceitarmos o convite. Do amor, para nos convertermos ao amor de Jesus. Se nós recusamos esses convites, o que vai acontecer? O que vai acontecer com os aguilhões? O que que acontece? Quando Joana de Anges fala que nós nos afastamos do amor, surge o quê? Surge a dor, o sofrimento. Então, infelizmente, a grande maioria ainda espera surgir o sofrimento para aceitar os aguilhões. A rebeldia, a inaceitação, o movimento de prepotência fala mais alto. E aí, a pessoa vai deixando, vai protelando, vai deixando para depois, até que o aguilhão se torne aquele ferrote, o ferrão da dor, do sofrimento. Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos chegar nesse nível que Paulo de Tarso chegou para nos convertermos. É claro que depois de ele se converter, ele usou todo o poder que ele abusava, ele usou com foco único, na direção do amor. Mas necessitou desse chamado maior. Então, comecemos. Nós vamos estudar trechos do livro Paulo Estevam. É um livro maravilhoso que nós recomendamos que todos aqueles que já leram, releiam. Os que não leram, leiam uma, duas, três vezes ou mais. Porque é um livro que todo espírita deveria conhecer na intimidade. Porque não é um romance qualquer. O Paulo Estevam é um romance daqueles deliciosos, que você começa a ler e não quer parar mais. Mas ele não é um simples romance. Ele é, tem um conteúdo doutrinário, evangélico, fabuloso. Fabuloso, assim, lá no livro Paulo Estevam está todo o roteiro do serviço de assistência e promoção social espírita. Está todo o roteiro do trabalho com Jesus, do significado do trabalho com Jesus na nossa vida. O trabalho de Pedro, de João, de Tiago e do próprio Barnabé, de Lucas, está totalmente descrito lá. E, principalmente, claro, de Paulo de Tarso. E nos mostra muito próximo a realidade dos primeiros cristãos, que é muito próxima da nossa realidade. Porque, como o Espiritismo é o cristianismo redivivo, e sendo o cristianismo redivivo, nós somos convidados a ter a mesma postura do trabalhador, dos trabalhadores lá da primeira hora do cristianismo. Nós somos convidados. E o livro Paulo Estevam é um roteiro que nos auxilia nesse convite. Então, tudo o que está, entre aspas, aqui, é do livro Paulo Estevam de Emmanuel. Então, nós vamos começar. Emmanuel descreve a personalidade de Paulo antes de conhecer Jesus. E ele mostra muito claro lá a onipotência e a prepotência de Paulo. Vejamos o texto. É o relato de Emmanuel no livro Paulo Estevam, primeira parte, capítulo 4. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percuscientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos em agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio dos mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Só para lembrar, Paulo era considerado romano, ele tinha o título de cidadão romano. Até no julgamento dele, ele foi julgado em Roma, exatamente por ser cidadão romano. Por isso ele usava a túnica dos patrícios romanos. Ao mesmo tempo ele falava o grego, porque ele foi de Tarso, era uma região ligada à Grécia, e os professores deles eram os mestres de Atenas e Alexandria. Vejamos agora, depois desse preâmbulo, descrevendo a Saulo, o diálogo entre Sadoc e Saulo. Sadoc era um amigo dele, e eles estão dialogando sobre as atividades de ambos. Aí Sadoc pergunta, em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio? Sinédrio era um tribunal onde os doutores da lei se reuniam, junto com os anciãos e os escribas, ele tinha um poder tanto político quanto religioso. Então, todo julgamento, tudo era feito pelo Sinédrio. seria uma mistura, porque o Israel era um Estado teocrático. A religião e os poderes temporais se misturavam. É bem diferente de hoje, que nós temos, por exemplo, juízes para julgar, o legislativo para legislar e o executivo para governar os estados, as cidades. No caso de Israel, o Sinédrio, ele ocupava todas essas funções. Legislava, na verdade, era a lei moisaica que era interpretada pelos doutores da lei, e eles tinham o papel de julgar e de organizar todo o funcionamento da cidade em todos os sentidos. Aí Saulo responde, Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me oferece atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem estando com meu pai a respeito de minha transferência para Jerusalém, onde me promete lugar de relevo na administração do nosso povo. Como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém, como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então, essa é bem a personalidade de Saulo. Aquele rabino com 30 anos, com orgulho de raça enorme, e que, apesar de ter sido reeducado com mestres atenienses, percebendo a sabedoria deles, mas o que valia para ele era a lei de Moisés e que tinha que se submeter, submeter tanto Roma como Atenas ao poder temporal do rei, do Deus único de Israel. Então, esse preâmbulo é importante para entender a personalidade de Saulo. Por quem é esse homem, com todo esse movimento extremamente enérgico, com poder enorme nas mãos, mas bastante onipotente e bastante prepotente. A gente percebe a onipotência dele muito grande. Israel era um estado dominado, teocrático, e ele estava sonhando em dominar Roma e Atenas, com toda a onipotência que lhe caracterizava. Aí, Sadoc faz uma pergunta a Saulo. Já ouviste falar dos homens do caminho? Os primeiros cristãos eram chamados de homens do caminho, porque Pedro construiu um caminho, um local, essa casa de assistência, que, ao longo do tempo, foi chamada de casa do caminho. E os homens do caminho eram chamados também os primeiros cristãos. O termo cristão foi colocado depois, por sugestão de Lucas, e o próprio Paulo de Tarso reforçou essa ideia e passou-se a denominar cristãos depois de algum tempo. Aí, Paulo Saulo responde, Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus, maltrapilhos e ignorantes, que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso, justamente. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista do tio, com assombro geral de muita gente. Então, o Sadoc relata que o seu tio havia sido curado por intermédio de Estevão, que havia curado esse tio da cegueira. Vejamos o que Saulo fala a respeito da cura do tio do amigo dele. Como é isso? Disse Saulo, admirado. Como pode Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu ao assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Galamaliel, no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recurso. Aqui, antes de conhecer qualquer coisa de Jesus, ele já tem essa ideia do cristianismo nascente. E a ideia dele era de perseguir, de ver as atividades cristãs como perniciosas. Pontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do sinédio tem sido de máxima tolerância. Mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. Então, aquela atitude extremamente formal em relação à própria atividade religiosa e que ele se colocava dentro desse movimento de profunda onipotência e prepotência. E quase solene concluía. Quais os dias de pregação desse tal Estevão? Então, aqui já começa todo o processo que vai culminar com a morte do Estevão. Os sábados, responde o amigo. Pois bem, depois de amanhã, iremos juntos apreciar os sã-Deus. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Então, aqui ele já está fazendo todo um processo de ir ao encontro do Estevão, já com essa arrogância, com toda essa realidade dele. Agora, vamos ver Saulo de Tarso ao conhecer Jesus através de Estevão. E aí continua ele exercitando de uma forma muito forte a onipotência e a prepotência. Mas ele tem o primeiro aguilhão na própria preleção de Estevão que ele assiste. Nós não vamos estudar a preleção de Estevão, que é belíssima. Emmanuel coloca inteiramente lá no Paulo Estevão, a preleção de Estevão. Em muitos momentos, ele fica muito admirado com a pregação de Estevão. Mas ele não se dobra. Então, aí ele recalcitra contra aquele, a primeira aguilhão ao conhecer Jesus através de Estevão. Então, vejamos. Está no Paulo Estevão, primeira parte, capítulo 5. Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo aquilo que ali se lhe deparava. Então, aqui nós vemos bem o psiquismo dele, né? Irônico em relação à pobreza do ambiente, à situação que ele presenciou. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. Que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valitudinários e doentes? Valitudinários é inválido, né? Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças? Então, ele observa o ambiente e vê que aquelas pessoas eram bastante inofensivas pela necessidade delas. Experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia desgastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Notando um que outro quadro menos grato ao seu olhar acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Então, aqui ele, para disfarçar a impressão que ele estava tendo, ele ficava, ele que estava acostumado aos ambientes de luxo, o sinédrio extremamente luxuoso, sem nenhuma chance de comparação com a Casa do Caminho, ele estava aqui ironizando, porque, no fundo, no fundo, ele estava impressionado com tudo aquilo. Após a preleção de Estevão. Então, Estevão faz essa preleção belíssima que está registrada no livro, depois vocês, seria interessante todos nós consultarmos, que é muito, muito bonita. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas, altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o Evangelho anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Então, aqui, Emmanuel relata que ele ficou emocionado com a fala. Ele sentiu que, realmente, havia um quê diferente naquela fala. Mas, o que ele já imediatamente fez? Comparou com as leis e viu que o Evangelho seria um perigo para as leis rígidas moisaicas que ele seguia. As leis de Moisés com aquela rigidez toda. E já começou a entrar no processo de onipotência e prepotência, apesar de emocionado com a fala. Então, nessa fala de Estevão, já há esse aguilhão, esse chamado, que o levou ao estado de emoção. E ele se porta dessa maneira. Vejamos a continuidade. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante, a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões, surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. Então, para ele, Jesus era o simples mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. Então, aqui nós estamos vendo que essa indignação dele, o que que é? Qual é o significado dessa indignação? A fraqueza dele, a impotência dele em cima, diante da vitória de Estevão. Então, a prédica de Estevão foi belíssima, rica de conteúdo, e aí, quando ele comparou o Evangelho com a lei moisaica, ele se sentiu impotente. Ele se sentiu impotente diante da beleza de tudo aquilo, do novo que a mensagem evangélica trazia. Para disfarçar essa impotência, ele entrou no movimento oposto. Então, aquela oscilação que nós vimos, toda pessoa prepotente, ele traz uma impotência muito bem escondida dentro de si mesmo. Ao se sentir impotente, se sentir ameaçado de qualquer maneira, a pessoa se lança ao movimento da prepotência, que é originada da onipotência. Então, onipotência é poder tudo, e prepotência é obrigar o outro a se submeter a qualquer custo. Então, a gente vê bem isso em Paulo. Ele se sente profundamente impotente diante de Estêvão. Vejamos a continuação dos diálogos. O jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas, como ousais proclamar a falsa suplematia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Então, para ele, um simples carpinteiro é uma criatura de segunda categoria. Então, aqui ele coloca para fora toda a sua arrogância, todo o seu movimento de onipotência e prepotência. Continuemos aqui. A orgulhosa entono da inesperada apóstola houve no ambiente um tal ou qual retraimento de temor. Mas dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo, partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. Então, esse termo que Emmanuel usa, né, máscara escarninha. Então, ele escarnecendo de toda aquela realidade da pobreza, da situação, dos miseráveis e dos próprios apóstolos. O pregador também palidecera, mas revelava no olhar resoluto, o mesmo traço de imperturbável serenidade. Fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrever a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desbordava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. Então, a gente vê a atitude digna do Estevão, né, sem revidar, simplesmente se colocando com serenidade e mostrando a sinceridade daquilo que ele havia falado. Ainda bem, aí Estevão já falando, respondendo ao Saulo que havia dito que Jesus era um simples carpinteiro. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades nem na esteira dos aciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. Então, essa fala de Estevão para ele foi um tapa com luva de pelica, né. Na verdade, ele se sentiu assim. Não que Estevão teve intenção de feri-lo, mas essa fala serena, tranquila, aguçou nele a impotência muito grande, porque ele ele não esperava aquela fala. O doutor da lei, quando ele se exprimia para a grande maioria das pessoas, elas baixavam a cabeça e ficavam quietas. Jesus, várias vezes, diante do doutor da lei, ele nunca abaixou a cabeça, né, mas ele dizia o que dizia com autoridade. Estevão, a partir dessa identificação plena com o amor de Jesus, tem a mesma autoridade. Então, ele se sente extremamente afrontado na sua autoridade, que era uma autoridade de faz de conta, uma autoridade puramente do mundo, não era autoridade real, mas ele acreditava que era autoridade real a dele, não a de Estevão. Vejamos, a resposta concisa, desassombrada, desconcertou o futuro rabino. Habituado a triunfar nas esferas mais cultas em todas as justas da palavra, enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que lhe era peculiar e acrescentou com voz dominadora. Então, aqui, a impotência dele alcança o auge. Ele, sem esperar aquela resposta, se torna mais prepotente ainda ainda por causa da impotência que sentiu. Esses detalhes são muito interessantes. Vamos falar um pouquinho do livro Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão, na verdade, ele é psicografia de Emmanuel, mas ele foi ditado diretamente de Paulo. Paulo foi, na verdade, o escritor, Emmanuel foi o médio e o Chico o médio que trouxe para o mundo físico. Porque esses detalhes aqui, somente a pessoa sabe esses detalhes. O dono é tão detalhado em o livro Paulo Estevão, da personalidade de Saulo, antes de se converter a Jesus e Paulo, depois que se converte a Jesus, que somente a própria pessoa teria condições de colocar esses detalhes. E ele coloca de uma forma muito minuciosa, muito clara, toda a atitude dele. Então, Paulo escreve, ele usou Emmanuel como intermediário e Chico psicografou a obra. Por isso, esses detalhes aqui, até da mordida dos lábios. Aí ele responde, aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o cinédio puniu com a flagelação e a morte? Quer dizer de um salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? Então, aqui ele faz várias perguntas sofismas, são perguntas que são verdadeiras sofismas para diminuir o valor de Jesus. Tentando, de alguma maneira, colocar Jesus como um ser vulgar. Sofismo é quando a pessoa faz algo que parece a verdade, mas que, na verdade, é uma mentira. Então, todas essas perguntas são perguntas sofismas, porque ele parece que está falando a verdade, mas está colocando uma mentira. Jesus realmente não fez nada para se salvar, mas não porque ele não tinha poder para isso, porque estava previsto tudo aquilo e fazia parte do processo daquilo que ele veio fazer no mundo. Então, por isso que são sofismas. Parece verdadeiro, mas não é. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar e a vez de responder-me. Aqui ele se torna mais prepotente ainda. Vejamos a resposta de Estevão. Espírito descol esse Estevão. No tocante ao evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo que tenha o meu alcance. quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Olha que resposta fantástica. Porque no Sinédrio, essas contendas verdadeais eram comuns. E ficava lá discutindo pontos de vista a relação à lei. os doutores da lei tinham essa função de interpretar cada um da forma como achava melhor as próprias leis. Então, essas querelas eram muito comuns dentro do Sinédrio. E que Estevão coloca de forma muito clara. Na casa do caminho não havia espaço para isso. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempos em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Aqui mais uma fala que aguça a impotência dele. Aí olha como ele responde a este texto. Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo nesse recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés da qual se tripudir. Olha quanta impotência ele sente e ameaça de forma prepotente pela impotência que sente. E Emmanuel depois ele narra que Estevão simplesmente desce e passa rente a Saulo e sorri para ele. Aí ele fica mais possesso ainda. Ele fica com mais raiva. Como que pode? Ele achava aquilo uma afronta. Ele sorri discretamente e segue lá para dentro da Casa do Caminho. Recusais a iniciativa mas não poderei fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém renunciando ao Nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. assim concluindo parecia possesso de fúria mas nem assim logrou perturbar o pregador que lhe respondeu de ânimo sereno. Amigo o Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Então realmente ele reconhecia que o Sinédrio poderia até matá-lo mas renunciar ao amor de Jesus jamais como de fato aconteceu. Então depois desse fato que aconteceu na Casa do Caminho na pregação de Estevão inicia-se uma fase de perseguições aos chamados adeptos do caminho. No capítulo 7 do livro Paulo Estevão Emmanuel se refere às perseguições nesses termos. No dia seguinte à prisão de Estevão Saulo procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. Ele manda prender Estevão João e Pedro. Tiago só se livra porque ele se tranca numa sala e pega as leis mozárquicas e fica lá de joelho e a hora que o guarda entra e depara com ele daquela maneira e o Saulo chega logo depois e vê que ele está interpretando a lei sai e deixa ele tranquilo lá. Inclusive depois que ele se converte ele se lembra desse fato e ele tem umas querelas com Tiago e só no final quase no final da vida dele que ele reata as relações com Tiago exatamente por isso. A cata de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo abstendo-se contudo de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. A inspiração dos prudentes não interessava necessitava de temperamentos análogos ao seu para que o cometimento não falhasse. Vejamos a sordidez que ele chegou. Então ele buscava pessoas que pensavam como ele porque as que não pensavam como ele como Gamaliel por exemplo ele não buscava para ter exatamente forjar toda uma perseguição injusta e cruel. Então o Acordé coloca essa questão dele poder estar entrando no processo obsessivo com toda certeza. Porque nós vamos ver posteriormente que Saulo ele já era um espírito que tinha uma bagagem muito grande. Abigail e Gesiel que depois foi conhecido como Estevão vieram com o objetivo de apoiá-lo na tarefa dele como cristão. Só que por orgulho por aqueles sentimentos que nós vimos orgulho vaidade rebeldia o que que aconteceu em vez de se ligar aos benfeitores espirituais ao próprio Cristo e aos amigos que poderiam auxiliá-lo ele se ligou à sombra né e pela pela pelo movimento dele é claro que é aquilo que nas obras principalmente de Filomeno é colocada os espíritos das sombras das trevas não criam nenhum processo em nós aproveitam as matrizes que nós trazemos então Saulo aquele ele já trazia matriz da prepotência da unipotência dessa impotência muito grande mas ao mesmo tempo ele tinha uma propensão ao amor ao bem ao bom mas como escolheu se ligar à prepotência ele foi entrou nesse processo que ele ele praticamente forjava as provas contra os próprios cristãos ele chegou a fazer isso forjar provas e criar falsos testemunhos inclusive na verdade quando ele vê que Estevão é capaz de falar melhor que ele ele se sente muito impotente muito humilhado o orgulho fica extremamente ferido nessa hora e o que que os Espíritos usam em nós não é o orgulho ferido a nossa rebeldia o nosso movimento puramente egoico então os Espíritos eles vão usar esse material que nós trazemos todos nós por isso que a vida de Paulo ela é muito próxima de nós quem é que qual de nós que nunca teve o seu orgulho ferido levanta a mão todos nós temos as nossas dificuldades o nosso orgulho ferido e claro se nós alimentamos isso como o Saulo fazia fez nesse primeiro momento nós vamos ser presas de processos obsessivos e uma obsessão que é sutil como foi de Saulo porque Saulo não ficou subjugado em momento algum ele mantinha a lucidez mas uma monoideia o que que é que tipo de obsessão que é essa em que a pessoa mantém uma lucidez para uma determinada situação e uma monoideia para outra que tipo de fascinação então ele entrou num processo de fascinação muito claro a monoideia dele qual era destruir o cristianismo primitivo ele fez de tudo possível para destruir então ele entrou nessa monoideia ao mesmo tempo uma inteligência extremamente arguta e uma monoideia de destruição do cristianismo isso acontece no movimento espírita gente hoje essa monoideia por que que a fascinação os espíritos se aproveitam de que normalmente para criar fascinação por exemplo aqui no movimento espírita não é o desejo de poder a vaidade a presunção a pessoa acha que ela é melhor do que os outros que ela que tem que mandar ela que tem que fazer e acontecer quando a pessoa tem esse movimento psíquico emocional ela é candidata forte ao processo de fascinação e aí ela fica no movimento espírita mas com o objetivo de destruir o trabalho do outro que ela vê como inferior ao dela da mesma forma da mesma forma como Saulo via Jesus e o cristianismo primitivo como inferior a Moisés ele não ele não enxergava a realidade a superioridade do evangelho ele percebia porque era muito inteligente mas ao mesmo tempo ele abafava essa essa percepção para fazer valer o orgulho de raça Lacordaire coloca a questão de que ele perdeu junto a Estevão e que ele poderia ter racionalizado pegar como defesa a defesa como bandeira a defesa da lei de Moisés sim na verdade ele não perdeu porque não houve uma disputa Estevão em momento algum entrou numa disputa com ele agora ele se sentiu humilhado e como se ele tivesse perdido alguma coisa mas não houve uma disputa então para ele ele justificava exatamente isso que ele estava ali para defender a lei de Moisés mas era verdade? o que ele estava defendendo? o orgulho dele o orgulho dele tanto é que aqui nesse texto que nós acabamos de ver ele não procura as pessoas sensatas as pessoas que teriam uma opinião diferente da dele como Gamaliel que era ele considerava mestre ele nem buscou Gamaliel porque o Gamaliel tinha uma interpretação mais amena da própria lei mais amorosa tanto é que Gamaliel se tornou cristão depois então ele estava querendo na verdade defender a forma como ele via a lei na verdade não era a lei de Moisés porque na verdade todos os fariseus que bateram de frente com Jesus eles não estavam defendendo a lei moisaica eles estavam defendendo pontos de vista pessoais pontos de vista que na verdade é o fruto do orgulho e aí entra a racionalização que você falou ele racionalizava dizendo que ele ele estava defendendo a lei de Moisés isso fica muito claro num trecho que no livro coloca que quando Abigail desencarna ele fica três dias lá junto com Zacarias e a esposa e depois ele diz para o Zacarias que ele iria atrás de Ananias para matar Ananias porque Ananias tinha convertido Abigail para o evangelho de Jesus e aí o Zacarias disse para ele mas como que você vai matar um velhinho que enquanto ele estava ausente foi aquele velhinho que consolou Abigail durante o período que ele teve rompido com ela então você vai para matar esse velhinho inofensivo aí ele fala mas eu tenho que defender a lei e o Zacarias redargui para ele dizendo que em momento algum ele viu nas leis brechas para assassinar um benfeitor e um benfeitor de alguém que ele amava que era Abigail aí ele redargui ele vê a justeza da fala mas ele relargui uma coisa é interpretar a lei outra coisa é defender a lei então ele passava por cima até da realidade para defender a lei que na verdade era um ponto de vista dele em relação a lei se nós trouxermos isso para a realidade do movimento espírita de hoje o que que acontece não é isso que nós vemos no processo de fascinação as pessoas querem defender o espiritismo como se o espiritismo necessitasse de defesa necessita a doutrina espírita necessita de defesa todos aqueles que se arvoram de defensores da doutrina espírita até do movimento espírita na verdade eles estão num processo de fascinação porque aqueles que estão num processo de harmonia eles não a doutrina não precisa de defesa e o movimento espírita ele é aquilo que ele é com seus altos e baixos com suas dificuldades ele é o que ele é todas as vezes que uma pessoa se arvora de defensor de uma ideia alguma coisa está muito errada como acontecia com o Saulo ele defendia Moisés mas na verdade era o ponto de vista dele em relação àquilo extremamente fascinado por uma ideia fixa então é uma realidade muito próxima de nós por isso que o livro Paulo Estevam e o cristianismo primitivo se nós formos estudar profundamente nós vamos ver que está muito próximo da nossa realidade do movimento espírita de hoje por que que o espiritismo não precisa de defesa a verdade precisa de se defender Jesus em algum momento ele defendeu a verdade que ele era porta voz não a verdade ela brilha por si mesmo ele esclarecia as pessoas como o espiritismo é o cristianismo redivivo e não tenhamos dúvida disso o cristianismo redivivo precisa de defesa sendo que o cristianismo original não precisou em momento algum então a verdade não precisa de defesa nunca nunca precisou nem vai precisar porque uma verdade que precisasse de ser defendida não é verdade se alguém precisar de entrar em contendas com o outro por causa de uma verdade é porque essa verdade não é verdade a gente vê pelas mentiras que se colocaram no cristianismo é a história do cristianismo desses dois mil anos o que que acontece muitas falsas verdades foram defendidas com unhas e dentes a cursa de sangue de guerras mas eram falsas verdades a história está cheia aí desde a reforma protestante da contra reforma de tudo que se passou a noite de São Bartolomeu com todas as perseguições tudo isso foi para defender a verdade e que verdade é essa na verdade era mentira que algumas pessoas colocavam como verdade dentro do movimento espírita essa questão acontece da mesma maneira aqueles defensores de uma verdade que se avoram de defensores na verdade estão defendendo uma mentira em nome da verdade porque a verdade não precisa de defesa a questão bastante pertinente se o espiritismo não precisa ser defendido o que que ele necessita ser vivenciado por todos nós ser sentido é a tríade que Joana de Ângeles nos orienta qualificar humanizar e espiritizar quando nós espiritizamos nós colocamos a doutrina espírita dentro de nós se nós colocarmos a doutrina espírita dentro de nós o que vai acontecer com o movimento espírita ele se torna verdadeiramente espírita a partir do momento que nós colocamos a doutrina espírita dentro de nós então nós não precisamos ficar com bandeiras defendendo a doutrina não eu sou do movimento espírita eu tenho que defender a doutrina vai ser um Don Quixote lutando contra moinhos de vento porque a doutrina não necessita de defesa ela é aquilo que ela é e vai continuar sendo recentemente eu recebi uma um desses powerpoint que eu achei assim tão tão absurdo mas que muita gente fica apavorada a pessoa que me mandou uma pessoa lá do do Paraná que nós tivemos na região e ela é uma da mosca espírita que só lia obras básicas a história da mosca é de pasmar a história a mosca a mosca espírita que só lia obras básicas e a mosca que além das obras básicas lia todas as outras coisas que surgiam na literatura aí o que que aconteceu um dia as duas moscas caíram num copo de leite a a mosca espírita que só lia as obras básicas bateu asa bateu asa bateu asa até que o leite virou manteiga e aí quando virou manteiga endureceu ela conseguiu levantar as asas e voou a que lia as outras obras ela não caiu no copo de leite ela ficou observando de longe porque ela mais esperta que a outra aí o que que aconteceu um dia a mosca espírita que só lia as obras básicas caiu num copo de água e ela pensou que a água era igual o leite e bateu as asas bateu as asas bateu as asas e não teve jeito a água não virou manteiga e ela afundou mas antes de ela afundar a mosca que não é que lia qualquer coisa estava lá de longe falava olha tem um canudo aí tem um canudo próximo vai pelo canudo sai pelo canudo a outra que gritava não eu eu só leio obras básicas então eu tenho que ser só uma coisa e aí batia a asa batia a asa até que afundou então a pessoa que nos mandou esse e-mail estava assim apavorada aonde nós vamos chegar as pessoas a pessoa que criou esse e-mail que criou esse texto que é absurdo criou um sofisma na verdade isso é bem a história de um sofisma viu Neube então ela criou um sofisma como se a pessoa que lesse obras básicas não lesse outras obras complementares idôneas a que ler qualquer obra né na verdade nem lê me medita nas obras básicas porque senão não faria um e-mail desse tão infeliz como esse né um powerpoint tão infeliz porque se leu as obras básicas nunca meditou porque nas obras básicas tem a base da doutrina mas como o próprio Kardec disse que a doutrina não terminaria nas obras básicas ela continuaria com obras complementares e o fato de você ler as obras básicas estudá-las aprofundar nelas não exclui as obras complementares idôneas as moscas que lêem qualquer coisa realmente vão achar que são melhores a soberba o orgulho né faz com que elas achem que são melhores que as outras lendo qualquer obra inclusive aquelas que contrariam as obras básicas e acho que são o máximo mas na verdade são essas que vão afundar nos copos de águas da vida Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades obcecado pela ideia de desforra pública idealizava quadros sinistros na mente super excitada tão logo fosse possível prenderia os implicados o evangelho aos seus olhos dissimulava sedição iminente então aqui fica muito claro o processo de obsessão só que claro se Emmanuel colocasse Saulo como obsidiado nos mínimos detalhes ficaria muito estranho mas essa palavra obcecado pela ideia da desforra pública mostra a ideia fixa dele e claro a ideia fixa dele é o estado de fascinação criando idealizava quadros sinistros na mente super excitada então eram projeções mentais que os espíritos faziam para ele e que ele ia seguia direitinho isso é muito interessante se uma pessoa com toda a capacidade mental de Saulo caiu nessa armadilha que ele mesmo criou nós podemos cair também ou não se podemos apresentaria os conceitos oratórios de Estevam como senha da bandeira revolucionária de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes habituados a pactuar com o mal a pretexto de acomodatícia tolerância combinaria os textos a lei de Moisés e dos escritos sagrados para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte então aqui todo o movimento dele era na direção de uma única ideia matar todos os seguidores de Jesus a época então aquele o objetivo segundo o movimento dele era não pactuar com o mal mas na verdade utilizando o próprio mal ele combinaria os textos da lei com os textos de Moisés do Evangelho para criar sofismas muito bem lembrada a fala do Romildo tem hoje obras apócrifas obras absurdas do ponto de vista doutrinário que pega trechos das obras básicas e coloca para referendar a própria obra do mistificador então isso é muito sério demonstraria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço na sua opinião devia ser ele o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando em torno da memória de um simples carpinteiro no arrebatamento das ideias precipitadas chegava a concluir que ninguém seria poupado nas suas decisões irrevogáveis então era extremamente focado numa coisa só até o Simão Pedro todos seriam torturados e mortos naquele tribunal singular por longos dias seguidos verificaram-se punições aqui já é prática do que ele estava maquinando verificaram-se punições de toda espécie das expostas do querelado dependiam o encarceramento os açoites o chanfalho as bastonadas as macerações e os apontos então se a pessoa renegasse Jesus era solta e os que não renegavam Jesus eram torturados encarcerados açoitados de todas as maneiras dependendo daquilo que a pessoa falava isso aconteceu durante muitos dias Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível execrado por todos os simpatizantes do caminho multiplicando energias visitava diariamente os núcleos do serviço a que costumava chamar de expurgo de Jerusalém desenvolvendo atividade espasmosa dentro da qual mantinha a vigilância constante das autoridades administrativas encorajava os auxiliares e prepostos instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus sem deixar arrefecer-se o zelo religioso do sinédrio então ele criou até esse serviço expurgo de Jerusalém para o objetivo era destruir todos os cristãos todos os adeptos do caminho na verdade não se chamava cristão ainda a partir daí Saulo de Tarso começa o seu processo de vingança no qual a sua prepotência atinge o auge durante o processo instaurado no qual forja testemunhos contra os galileus Pedro João e Estevão são presos submetem-os à tortura física e moral culminando com a lapidação de Estevão Pedro e João só são poupados pela interferência direta de Gamaliel na verdade ele queria lapidar Pedro João e Estevão no mesmo dia mas Gamaliel intervém e Pedro e João são libertados o Gamaliel não consegue fazer com que ele liberte Estevão apesar de insistir bastante aí ele vê que ou era se ele insistisse muito acabaria João e Pedro também sendo lapidado na verdade ele fica fascinado e o fascinado o que ele faz ele não enxerga a realidade ele não vê a realidade como ela é ele vê falseada de acordo com aquela ideia obsessiva que ele passa a ter então tudo ele como ele não tinha prova contra Estevão ele forjou a prova ele subornava ele fazia com que a pessoa desse falsos testemunhos com Ananias depois foi a mesma coisa ele torturou pessoas até descobrir que Ananias estava em Damasco tudo isso ele fez porque estava totalmente fascinado por aquelas ideias que ele achava que eram justas e claro ele ao perceber a justiça ele reprimia para fazer valer aquilo que ele pensava agora vejamos que olha como é interessante isso ao mesmo tempo que ele estava fascinado com todas essas ideias obcecado por todas essas ideias a lucidez e o chamamento sempre acontecia o que aconteceu depois durante o processo de lapidação de Estevão ele continuou sendo chamado vejamos aqui o texto de Anani são reflexões de Paulo durante a lapidação de Estevão mais ou menos afastado da turba seguindo de perto os movimentos do condenado Saulo de Tarso apreciava a vibração popular satisfeito e confortado de qualquer maneira a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas aquele se vangloriando do feito naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça orgulhava-se com a decisão que o levar a perseguir o caminho sem consideração e sem entregas aquela tranquilidade de Estevão no entanto não deixava de o impressionar bem no ímã do coração voluntarioso e inflexível então apesar de tudo ele ainda tinha vislumbres e lucidez onde poderia ele aurir tal serenidade sob as pedras que o alvejavam aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar sem revelar temor nem perturbação então ele ficava admirado de ver aquilo de onde que Estevão conseguia tanta força tudo que ele conhecia as leis moisaicas por mais que tinha lá os dez mandamentos não geravam uma força como essa que ele admirava aqui já depois de todo o processo de lapidação depois que entra Abigail e reconhece o Estevão o Gesiel o irmão que ele jurou para ela que iria buscar em todos o mundo conhecido que tinha sido preso quem já leu o livro o que tinha sido preso foi mandado para as galeras depois depois ele ficou doente porque atendeu um proconso romano e foi abandonado perto de Jerusalém e lá ele foi acolhido na casa do caminho e trocou de nome de Gesiel para Estevão então Estevão era Gesiel irmão de Abigail então aquele dia ele ia ficar noivo de Abigail e levou ela para o Sinédrio para que ela visse o triunfo dele e para ele foi uma uma surpresa porque ela reconheceu no no Estevão o irmão querido dela e aí ele recolhe escondido para que ninguém veja o Estevão e que vai que Abigail coloca no colo e aqui os instantes finais de Estevão o moribundo Estevão contemplou sem ódio e acentuou Cristo os abençoe não tenho no teu noivo um inimigo tenho um irmão saldo deve ser bom e generoso defendeu Moisés até o fim quando conhecer a Jesus servi-lo a com mesmo fervor separa ele a companheira amorosa e fiel olha que 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 valor tem esse espírito no momento em que ele estava ali morrendo pelo ordem do executor da sentença ele perdoa e diz que ele é generoso e bom ouvindo-lhe as últimas frases o doutor de Tarso fizeram-se lívido queria ser odiado maldito ele né ele se sente mais impotente ainda por que que ele não odiava ao mesmo tempo impotente impressionado com aquela atitude de Estêvão vejamos a continuidade a compaixão de Estêvão fruto de uma paz que ele e Saulo jamais conhecera no fastígio das posições mundanas impressionava-o fundamente entretanto sem saber por que a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido trabalhava porém intimamente para não se comover com a cena dolorosa olha o movimento dele de rejeição do próprio sentimento que estava tendo não se dobraria por uma questão de sentimentalismo abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada olha a distorção de raciocínio ele se vê impressionado com o amor de Estêvão com a compaixão de Estêvão e reverte contra o próprio Cristo como se eles fossem um intruso na vida deles Jesus fosse um intruso que estivesse ali atrapalhando a vida dele e ele vê aquele aguilhão que o convida a se dobrar ao amor de Jesus como sentimentalismo então foi na verdade na presença de Estêvão com Saulo foi esse o auge do chamamento do convite ao amor agora vejamos Saulo de Tarso após a morte de Estêvão o recrudescimento de sua onipotência e prepotência depois que morre Estêvão Saulo se torna muito mais prepotente do que já era após a morte de Estêvão as perseguições movidas por Saulo de Tarso recrudescem assim se refere Emmanuel no capítulo 9 o moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa as rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida imputavam em sucesso dos seus sonhos de mocidade aquele Cristo que não conseguia entender então ele via Jesus como esse intruso e isso ampliou a indiferença criminosa dele o dialuía enquanto vivesse olha o nível que ele chegou não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta perseguiluía na pessoa dos seus caudatários através de todos os caminhos não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação quanto mais ele intensificava na prepotência maior aridez então vamos lembrar de Maria de Magdala que nós vimos no módulo passado quanto mais ela adentrava no prazer mais tédio ela sentia diante da vida no caso de Saulo quanto mais ódio ele vitalizava quanto mais prepotência e onipotência maior aridez espiritual ele sentia e ficava sedento de consolação na verdade essa esse sentimento continua sendo o aguilhão por que? o primeiro chamado é do amor se nós não aceitamos a dor o amor essa dor que no caso aqui era uma dor moral batia forte ele se sentia cada vez mais vazio de sentimento que de fato ele fazia questão de esvaziar todo o sentimento de amor dentro dele na verdade ele tem um movimento de fuga da própria missão que ele tinha a desempenhar alguns anos atrás doutor Bezerra de Menezes através do Divaldo na reunião do conselho federativo nacional ele disse que esse movimento de Saulo era um movimento que no nível profundo ele queria matar o Paulo que haveria de surgir nele era uma fuga do próprio compromisso espiritual que ele provavelmente já teve ao nascer ao reencarnar ele já veio com esse compromisso de ser aquilo que ele foi depois mas que ele tinha esse movimento claro assessorado por mentes das regiões das trevas que não queriam que o cristianismo imperasse agora vejamos a Saulo de Taça ao reconciliar com a noiva Abigail o segundo convite para se converter ao amor de Jesus porque o que que aconteceu depois da morte de Estevão quando Abigail reconhece no Estevão Gesiel seu irmão Paulo rompe com ela Saulo rompe com ela dizendo que ele não poderia jamais estar com ela por ter sido por ela ser irmão do Estevão e fica alguns meses sem vê-la um dia ele sentindo muita saudade ele colocou de lado todo o seu orgulho de raça toda a sua a sua o seu sentimento de onipotência de prepotência do doutor da lei orgulhoso e foi até Abigail foi até a estrada de Jope onde ela morava e se reconciliou com ela vejamos aqui os textos só que ele encontrou Abigail de que forma cristã ela não era ela não conhecia Jesus depois da morte de Estevão ela se interessa pelo evangelho e Ananias que eram esse velhinho que saía pregando o evangelho onde ele encontrasse algumas pessoas a pessoa que desejava ficou alguns meses ali nesses meses que Saulo esteve afastado o Ananias foi a companhia da Abigail e ela se tornou cristã relata Emmanuel Abigail exclamou algo hesitante antes de antes de quisera saber francamente se me desculpasse pela morte de Estevão nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho no entanto estou convicto de que tua bondade ouvidou minha falta então ele se reencontra com Abigail e o Abigail não toca no assunto da morte do irmão e ele acha muito estranho aquilo por que que ela não falou nada e sem antes de ele ir embora ele tocou no assunto por não aguentar aquela o fato dela não ter colocado nada sobre o irmão aí vejamos a resposta dela por que te recordas disso minha alma está agora tranquila Gesiel está com Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso ela relembra do pensamento do Gesiel Estevam que disse para ele que ele era bom e fiel a Moisés que poderia eu reclamar de minha parte se Deus tem sido tão misericordioso para comigo ainda agora estou agradecendo ao Pai Justo de todo o coração a dádiva da tua presença nesta casa há muito vinha pedindo ao céu não me deixasse morrer sem te rever e ouvir então o espírito também diz qual o espírito de bastante evoluído que veio para auxiliar o próprio Saulo na tarefa dele Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos nunca meditara nos insondáveis designos do eterno como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo aqui ele reconhece as duas forças antagônicas se dobrar o amor ao sentimento ao bem continuar duro inflexível cruel muitas vezes o que que acontece a somatização não acontece no nível físico porque no nível mental está tão profundo que o nível físico fica poupado transitoriamente mesmo porque no nível mental atinge o auge por isso que os grandes tiranos eles adoecem muito pouco porque eles estão doentes do principal que é a mente a fala a pergunta do Nestor é interessante porque quando o terceiro chakra ele é responsável pelo sistema digestivo então a pessoa tem úlceras gastritis pessoa muito irritadiça muito de raiva com o mundo ela tem problemas no sistema digestivo só que quando a pessoa está exacerbada no nível mental a doença ela está na parte mais nobre do ser a medicina homeopática diz o seguinte que a doença ela vai dos órgãos menos vitais para os órgãos mais vitais e o que que acontece quando a pessoa está no nível mental doente ela está no nível máximo de doença e aí o corpo físico quase que não somatiza então quando a pessoa está nesse nesse processo ela tem grande dificuldade o Paulo teve mais problemas de saúde depois que ele se converteu do que antes se você for lá no Paulo Estevam está lá várias vezes ele teve problemas gásticos intestinais porque ele a onipotência a prepotência não passou de repente se nós formos lá em vários textos do próprio Paulo Estevam ele tinha aquele ímpeto de mandar depois ele reconheceu precisa baixar a bola e aí ele transmutava o processo então aí sim que ele começou a ter problemas físicos porque o mental melhorou ele passou a ter problema físico como o problema físico é como se fosse assim é como se fosse um alerta para a própria pessoa quando ela tem por exemplo uma gastrite ela sente poxa vida eu estou exacerbando no nível emocional aí ela pode se quiser transformar isso então é muito interessante essa questão da exacerbação do processo não compreendia Deus senão como um senhor poderoso inflexível a sua vontade soberana dobrasseiam todas as preocupações humanas mas começava a perquerir o motivo de suas dolorosas inquietudes porque não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente e todavia aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere sorridente e tranquilo então aqui ele faz essas reflexões ele que não tinha paz que era o doutor da lei que sabia tudo não tinha paz enquanto que aqueles homens incultos aquela como ele diz aquela gente miserável tinha paz mesmo no cárcere então ele começa a refletir isso tudo a partir desse encontro desse reencontro com Abigail então é mais o chamado de Jesus para que ele refletisse a realidade da vida vejamos como é que ele se comporta continuando a reflexão dele homens enfermos e valetudinários isentos de qualquer esperança do mundo suportavam lhe as perseguições com louvores no coração o próprio Estevão cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível abençoaram pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia então ele reflete nesses exemplos e essas essas reflexões não lhe deram em seja a admiração da natureza ele está refletindo quando ele está voltando de Jope para Jerusalém reentrando em Jerusalém guardou a impressão de que despertava de um sonho a sua frente desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário o orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito era impossível conferir a superioridade aos homens do caminho a seu ver a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanagem volta o mesmo Saulo de Tarso de antes ele naquela visão dicotômica ele tem todas aquelas reflexões que tinham como objetivo amainar aquela aridez dele mas o orgulho de raça falou mais alto e ele continua com os mesmos processos de antes geralmente os que afeiçoavam os galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física pela educação falha pelo supremo abandono o homem de responsabilidade por certo não poderia encontrar a paz a preço tão vil figurava-se lhe haver resolvido o problema continuaria a luta então aqui ele cria um fofismo para ele mesmo que o processo de fascinação é bem típico disso a pessoa cria um sofismo e acredita naquele sofismo que ela criou então ela cria mentira e passa a acreditar que a mentira é verdade é o que ele acabou de fazer aqui após essas reflexões que provavelmente foram chamadas do próprio Cristo contava com agora vejamos onde ele chega contava com o breve restabelecimento da noiva logo que possível desposaria Abigail e com facilidade dissuadir laia dos fantasiosos quão perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados do âmbito do seu lar feliz prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei trocando-a por outros princípios vejamos o nível de na verdade aqui é um nível é um processo de auto-facinação que os espíritos se aproveitavam por causa do orgulho dele da onipotência dele da prepotência ele já acreditava que ele ia fazer com que Abigail de uma forma fácil mudasse os seus conceitos e ele continuaria perseguindo num lar feliz então vejamos o nível de obnubilação mental que ele chegou no entanto agora a realidade nua e crua aqui que ele chamou no entanto Abigail tem a saúde agravada Saulo é chamado a vê-la Emmanuel relata o diálogo no dia de sua morte vejamos um trecho esta noite depois que partiste senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz era Gesiel que vinha ver-me ao avistá-lo lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura mas que eu seria levado ainda hoje a vida espiritual então ela conta pra ele a realidade ele que achava que ela ia se restabelecer deixar de ser cristã e casar com ele e criar um lar feliz e ela fala que naquela mesma noite naquele mesmo dia ela iria desencarnar trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito tem esperanças em ti refleti então que seria útil entregar-me jubilosa as mãos da morte pois quem sabe se ficasse no mundo não iria perturbar a missão que o salvador te destinou Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto então a missão dela era na verdade era só de introduzir Saulo no cristianismo e logo em seguida ela iria desencarnar como já estava previsto seguirei teus passos no caminho levartei onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade ainda não aceitasse o evangelho mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão então aqui ela faz essa declaração de amor para ele que ele não entende em momento algum o que acontece após a morte de Abigail ele recrudesce o ódio a Jesus porque ele vê Jesus como intruso que tirou todas as possibilidades de felicidade a ele então em vez de refletir naquela postura da Abigail do falai e no recado do Estevão ele recrudesce o ódio vejamos na primeira parte do capítulo 10 Emmanuel diz assim acusava-se próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la a enfermidade dolorosa pensamentos amargos o atormentavam tomado de angustioso arrependimento afinal com a rigidez das suas paixões aniquilara todas as possibilidades de ventura com rigorismo da sua perseguição implacável Estevão encontrar o suplício terrível com orgulho inflexível do coração atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo entretanto não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas aquele Cristo crucificado que não pudera compreender porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré que seu espírito voluntarioso detestava desde a primeira controvérsia na igreja do caminho nunca mais conseguir a passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte na administração dos amigos na documentação oficial das suas diligências punitivas na boca dos míseros prisioneiros então ele atribuía a Jesus esse intruso que ele detestava se nós refletirmos quantas pessoas ainda vê Jesus como intruso tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual às vezes espíritos que se decepcionam com uma visão do Cristo puramente temporal né passa a ter ódio de Jesus e não refletem a postura deles em relação ao próprio Cristo Estevão inspirara falando nele com amor e júbilo Abigail nos últimos instantes consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo por todo esse acervo de considerações que se lhe represavam na mente exausta Saulo galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido agora que se encontrava só inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei então o ódio a Jesus fez com que ele recrudecesse as perseguições o tempo todo ele foi chamado a reflexão o tempo todo só que ele começava a refletir e ele reprimia a reflexão sobre o chamamento o que Lacordaire levanta todo o processo obsessivo inclusive a fascinação a pessoa tem momentos de lucidez que ela pode refletir mas que normalmente ela tende a abafar ela tende a abafar para não fazer valer a própria reflexão julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho renovaria os processos da perseguição infamante sem outras esperanças sem novos ideais já que lhe faltava os fundamentos para constituir um lar e entregar-se-ia de corpo e alma a defesa da lei de Moisés preservando a fé e a tranquilidade dos compatriotas compatricios então aqui novamente ele cria o sofisma para defender a lei de Moisés na verdade ele estava se vingando pessoalmente de Jesus pelo fato dele achar que Jesus que era um intruso na vida dele agora vejamos Saulo de Tarso na estrada de Damasco aqui nós já vamos começar a ver o processo de transformação muito interessante o processo de transformação dele por que que ele vai a Damasco ele vai a Damasco para matar Ananias porque Ananias havia convertido Abigail para o evangelho de Jesus então ele antes de ele ir a Damasco ele prende alguns cristãos que tinham relacionamento com Ananias tortura essas pessoas para conseguir o endereço de Ananias e aí descobre que Ananias está em Damasco e vai até lá para matá-lo para aprisioná-lo e depois matá-lo né a caminho de Damasco Saulo começa refletir a sua vida relata Emmanuel essas reflexões são muito interessantes porque muito provavelmente Emmanuel não coloca de uma forma direta aqui mas é a presença de Abigail e Estevão já preparando ele para o encontro com Jesus pelas reflexões que a gente vê a profundidade das reflexões é o Estevão e Abigail se acercam dele mesmo com aquele intento que ele estava e fazem com que ele tenha essas reflexões então vejamos aqui o relato sua vida assinalava-se por ideias poderosas mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis as noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora o mistério da dor e dos destinos diferenciais crivavam-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações entretanto aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida aqui novamente ele reflete os adeptos de Jesus com essa serenidade ele próprio não saberia explicar o que se passava então ele ficou assombrado o que estava acontecendo ele estava indo para matar o Ananis estava tendo esse tipo de reflexão era incompatível com o propósito da própria viagem dele suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo dentre todas as figuras familiares a lembrança de Estevam e Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações daí que dêem a ideia de que os dois estavam ali junto com ele porque haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho que afrontaram a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso desdenhando a humilhação e a morte para morrer depois abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis que força os unira nos ablibrintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse então a gente percebe que os dois vieram com o objetivo de introduzi-lo ao cristianismo estavam ali junto com eles e ele em espírito assessorando preparando o preparando para o encontro com Jesus a verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente pareceu despertar de um grande pesadelo devia ser meio dia em dado instante quando mal despertara das angustiosas cogitações sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar a pergunta do Acorde a reflexão já é um processo de transformação não a reflexão abre a possibilidade para que a pessoa possa se transformar tanto não é que nas primeiras reflexões dele ele refletia e imediatamente voltava à situação anterior aqui já é diferente porque Jesus tem misericórdia dele e vem até ele os dois irmãos o preparam envolvendo psiquicamente o preparam a partir daquelas reflexões para que ele pudesse se defrontar com Jesus e pudesse voltar a razão e realizar a missão que estava destinada a ele ele estava no estado modificado de consciência porque ele estava envolvido pelos dois irmãos e entrou em meditação então ele estava no estado alterado de consciência porque se ele não estivesse no estado modificado de consciência ele não conseguiria ter a percepção que teve Saulo de Tarça encontra-se diretamente com Jesus então vejamos o diálogo que é belíssimo ele tomba do cavalo do animal ao desamparo sobre a areia ardente a visão no entanto parece dilatar-se ao infinito outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho vê surgir a figura de um homem de majestática beleza dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro sua túnica era feita de pontos luminosos os cabelos tocavam nos ombros a nazarena os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor iluminando a fisionomia grave e terna onde pairava uma divina tristeza então Jesus se aproxima dele com esse olhar triste e aí vejamos o doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo foi quando numa inflexão de voz inesquecível o desconhecido se fez ouvir Saulo Saulo por que me persegues o moço tarcense não sabia que estava incentivamente de joelhos sem poder definir o que se passava comprimiu o coração numa atitude desesperada incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele que significava aquilo de quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença inundava o coração precipite de emoções desconhecidas então diante da visão de Jesus quanta emoção nós sentimos emocionados só de ler o texto imagina a emoção dele Saulo interroga em voz trêmula e receosa quem sois vós senhor quem sois vós senhor aureolada de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura o senhor respondeu eu sou Jesus então viu-se o orgulhoso inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo disseia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida diante dos olhos tinha agora e assim aquele Cristo magnânimo e incompreendido os pregadores e o caminho não estavam iludidos então ele reconhece a realidade e sente claro bastante impotente diante daquela realidade a palavra de Estevão era a verdade pura a crença de Abigail era a senda real aquele era o Messias e que amor deveria animar o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas a ele Saulo que se avorava avorara em perseguidor impracável dos discípulos mais fiéis experimentou o invencível vergonha do seu passado cruel uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração notou que Jesus se aproximava e contemplando-o carinhosamente o mestre tocou-lhe os ombros com ternura dizendo com inflexão paternal não recalcitres contra os aguilhões então mais uma vez faz o convite mais uma vez lança o aguilhão que já havia lançado outras vezes Saulo compreendeu desde o primeiro encontro com Estevão forças profundas o compeliam a cada momento em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos o Cristo o chamaram por todos os meios e de todos os modos então aqui ele reconhece que desde o primeiro momento lá com Estevão quando ele fica admirado da pregação de Estevão ele foi convidado a se converter ao amor de Jesus e recalcitrou e recalcitrou até esse momento que ele poderia ter recalcitrado novamente mas o que ele faz vejamos aqui Saulo de Tarso converte-se ao amor de Jesus então diferentemente de Pedro de Maria de Magdala vejamos a trajetória de Pedro que nós vimos ele é o discípulo que Jesus chama um dos primeiros discípulos e segue Jesus durante todo o apostolado de Jesus presencia fenômenos maravilhosos e só se converte depois que Jesus desencarna só se converte depois naqueles fatos de Pentecostes que nós vimos Maria de Magdala com passado inico só que não prejudicava ninguém a não ser ela própria como prostituta ela prejudicava ela mesma era um passado inico mas que ao ouvir uma preleção de Jesus ela jamais foi a mesma e quando vai até o encontro de Jesus na casa de Pedro ela se converte imediatamente Saulo de Tarso tem a oportunidade de várias vezes se converter reluta 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 até esse encontro memorável e no encontro memorável aí sim ele se converte ele poderia ter se recalcitrado mais uma vez mas ele resolve por se converter fielmente ao amor de Jesus o moço de Tarso soluçava ante a expressão doce persuasiva do Messias Nazareno considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos certo o salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero consagrado ao serviço da lei e descera da sua glória estendendo-lhe as mãos divinas ali mesmo no santuário ao gusto do espírito fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre aí sim ele realmente como espírito resoluto que era se entrega a Jesus para sempre transformando a prepotência a onipotência e a impotência que ele transitava no poder amoroso e se torna talvez o discípulo de Jesus que mais exerceu esse poder amoroso a partir da identificação com Jesus banhado em pranto como nunca lhe acontecera na vida fez ali mesmo sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio dia a sua primeira profissão de fé senhor que quereis que eu faça ele não perguntou será que eu vou dar conta o que o senhor quer o que quereis que eu faça então mostrando o poder que ele trazia dentro de si mesmo a resolução dele aquela alma resoluta mesmo no transe de uma capitulação incondicional humilhada e ferida nos seus princípios estimáveis dava mostra de sua nobreza e lealdade então ele mostra que havia nobreza a lealdade embutida dentro dele isso acontece também conosco gente nós trazemos a nobreza a lealdade dentro de nós mesmo quando vacilamos na fé mesmo quando nos colocamos de uma forma prepotência sobre o outro ou não sim todos nós temos o valor porque nós somos lucigênitos como diz Joana de Angeles nós somos filhos de Deus nós trazemos o Cristo interno dentro de nós o Cristo esse Cristo interno necessitando só da nossa vontade para despertar então vejamos agora só um resumo da transformação de Saulo de Tarso no arquétipo do amor no arquétipo do poder com o amor quem Paulo de Tarso representa na segunda parte do livro Paulo Estevam mostra toda a trajetória dele então ele vai ele fica cego vai até Ananias aliás ele vai até uma pensão Ananias vai até ele o cura da cegueira tirando as escamas que na verdade era essa própria crosta que ele formou no perispírito a partir de todo esse processo de fascinação que ele viveu dessa obsessão e aí ele vai para o deserto né e fica lá meditando durante três anos depois começa todo o seu apostolado encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem entregando-se-lhe de alma e corpo como se fora ínfimo servo interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação na segunda parte do livro Paulo Estevam Emmanuel relata toda a transformação do antigo doutor da lei explica o porquê da mudança da grafia do nome para Paulo de Tarso os irmãos Estevam e Abigail o acompanham todo o seu apostolado especialmente na redação das epístolas sobre a supervisão direta de Jesus então era comum os cristãos primitivos mudarem de nome quando se convertiam ao evangelho Saulo não quis mudar de nome porque ele dizia que se ele mudasse de nome ele ia perder a referência do passado escabroso dele então o que ele fez simplesmente mudou a grafia do de Saulo para Paulo porque Paulo era em latim e Saulo que na verdade é Saúl em hebraico e ele fez essa mudança da grafia e manteve o nome para manter viva na memória o passado delituoso dele isso segundo o relato de Emmanuel no livro Paulo Estevam agora vamos só destacar dessa segunda parte que vale a pena nós lermos toda a trajetória desse homem singular nós irmos lá no original e meditarmos ponto por ponto daquilo que ele fala vamos destacar uma passagem muito interessante que ele registra na segunda epístola aos coríntios ele relata um fato que Emmanuel registra de forma detalhada no livro Paulo Estevam ele diz assim conheço um homem Cristo que na verdade é ele mesmo que há 14 anos se no corpo não sei se fora do corpo não sei Deus sabe foi arrebatado até o terceiro céu na verdade a ignorância em relação ao perispírito ao desdobramento espiritual era muito grande na época no judaísmo não se falava nisso e no cristianismo ainda as noções disso aí eram pequenas então ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo na verdade foi um desdobramento espiritual muito significativo antes dele começar o apostolado dele depois que ele esteve no deserto onde Abigail e Estevam estiveram diretamente com ele desdobrado do corpo um desdobramento totalmente lúcido então trata-se de um desdobramento espiritual onde ele encontra-se diretamente com Abigail e Estevam pronunciando todo o trabalho a ser desenvolvido destacamos o seguinte trecho não isso aí está no Paulo Estevam na epístola só diz que ele esteve não sabe se no corpo ou fora do corpo no terceiro céu na verdade foi um encontro no mundo espiritual com Abigail e Estevam hoje nós compreendemos perfeitamente o que aconteceu e foi toda uma reflexão que vale a pena ler no Paulo Estevam no original e que nós destacamos algumas perguntas que ele faz a Abigail então ele pergunta o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus Abigail simplesmente diz ama como fazer para que alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus trabalha essas perguntas elas servem para todos nós são perguntas perguntas que nos emete para que nós possamos compreender os desígnios de Deus só o amor é que faz com que nós compreendamos para que nós possamos alcançar a expressão elevada do esforço de Jesus só o trabalho do bem então todos nós somos convidados ao trabalho do bem então esse é esse aguilhão bendito que Jesus nos oferece o tempo todo no trabalho do bem para alcançar essa elevada expressão do esforço com ele que providência adotar contra o desânimo destruidor quando nós estivermos desanimados será que eu vou para o trabalho será que eu deixo será que eu não deixo será que eu dou um tempo será que eu vou ou não vou nessa tibieza que ainda nos caracteriza nesse movimento ainda egocêntrico que nos caracteriza olha a resposta de Abigail espera nós poderíamos usar o termo esperança esperançar que é um verbo pouco conjugado na verdade é mais do que esperar esperançar esperança então é ter esperança de que sempre haverá um momento melhor na nossa vida o desânimo de agora se nós nos esforçarmos ele será o processo de reequilíbrio logo em seguida então sempre estar no trabalho do bem mesmo nos momentos em que nós estejamos desanimados como conciliar as grandiosas lições do evangelho com a indiferença dos homens perdoa a resposta então todas as vezes que nós vemos pessoas indiferentes em relação ao evangelho em relação ao trabalho do bem perdoar porque é uma pessoa que não sabe o que está fazendo com a sua própria vida experimentando uma paz até então desconhecida acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa singular serenidade tocava-lhe o espírito uma compreensão diferente felicitava-o felicitava-o para o reinício da jornada no mundo guardaria o lema de Abigail para sempre o amor o trabalho a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis amor trabalho esperança e perdão deve ser o lema de todo cristão redivivo que somos todos nós agora vamos já lá para o final do livro só para finalizar por causa do nosso tempo Paulo de Tarso atravessando a porta estreita na parábola da porta estreita Jesus diz que larga é o caminho que leva à perdição e que estreita é o caminho que leva à vida então Saulo depois Paulo ele trilha uma estrada muito estreita ele é atacado ele é caluniado ele é apedrejado muitas vezes aquilo que ele fez aos outros ele recebe na mesma existência aquilo que ele fez e não se dobra em momento algum ele ferido às vezes ter sido apedrejado quase a morte logo em seguida ele estava falando do evangelho de Jesus e torna esse grande trabalhador que fez essa grande autotransformação e chega o momento em que ele é supliciado com uma espada por um soldado romano e ele atravessa a porta estreita vejamos a relata de Emmanuel no capítulo 10 na segunda parte Emmanuel relata a desencarnação de Paulo morto por um soldado tendo a sua cabeça decepada a espada após o fato vem ao seu encontro Ananias logo em seguida assim que o corpo é morto ele já vê saindo do corpo e reencontra Ananias depois vem Gamaliel e toca no ombro dele outros companheiros se juntam e vão vindo todos os companheiros que o antecederam no túmulo e vem encontrar encontrar e formam um grupo muito grande ouve-se uma canção cantada cantada por vozes angélicas que é o hino que Ananias diz que é o hino dos prisioneiros libertados deve ser um hino belíssimo que Emmanuel fala da beleza da canção proferida Ananias lhe pergunta o seu primeiro desejo na esfera dos inimidos Paulo diz meu primeiro desejo seria rever Jerusalém onde pratiquei tantos males e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento então Jerusalém onde foi o palco das de todas as atrocidades que ele realiza ele quer rever em primeiro lugar após rever Jerusalém segue revendo todas as cidades por onde pregou o evangelho eles vão saindo de todas Emmanuel descreve eles vão por todas as cidades onde ele pregou o evangelho belíssimo relato por fim Emmanuel relata lembrando dos erros do passado amarguroso Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa a súplica os companheiros remidos recolheram-se ao êxtase enquanto ele transfigurado em pranto procurava exprimir a mensagem de gratidão ao divino mestre desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular como se houvesse rasgado a imensurável um belo azul surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três vultos que se aproximavam radiantes o mestre estava no centro conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado Abigail e Estevão adiantaram-se ela tomou-lhe delicadamente as mãos num assomo de ternura enquanto Estevão o abraçava com efusão Paulo Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto beijar-lhe as mãos no seu roubo de aventura mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom procurou-lhe a ar de Jesus para sentir-lhe a aprovação olha a humildade dele aquele homem orgulhoso prepotente onipotente depois de tudo que fez fica esperando que Jesus aprovasse né a o movimento de carinho para os dois irmãos que foram companheiros do apostolado dele todo aquele tempo o mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou sim Paulo se feliz vem agora aos meus braços pois é da vontade de meu pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino olha que beleza de fala muitas vezes nós nos sentimos indignos de estar no trabalho de Jesus nos sentimos muito inferiores aquilo que e o evangelho nos conclama e a fala de Jesus os verdugos e os mártires ele foi o verdugo e foi mártir na mesma existência Estevam foi apenas mártir não fez nada de mal naquela existência estava ali como companheiro fiel desde a primeira hora do trabalho do bem que ele realizou então essa fala de Jesus é uma fala para todos nós para tocar o nosso coração não existe ninguém que não tenha valor e que não esteja destinado o reino dos céus porque Deus nos criou para isso então nos valorizar valorizar as nossas possibilidades mesmo que pequenas mesmo com ainda com a tendência e a iniquidade que nós trazemos é fundamental essa autovalorização e assim unidos ditosos os fiéis trabalhadores do evangelho da redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda as esferas da verdade e da luz então é o prêmio do trabalhador fiel o convite para todos nós meditarmos na na vida de Paulo eu já chorei hoje de manhã quando eu estava escrevendo isso aqui eu fiquei quase 15 minutos chorando de emoção porque a gente conecta com com os espíritos que viveram isso então o convite para todos nós é nos inspirar nesses modelos de auto transformação Maria de Magdala Pedro Paulo até o Judas que traiu Jesus depois retorna como Joana Dark todos são exemplos de auto transformação e todos nós podemos fazer o mesmo todos nós podemos nos transformar em modelos de liderança trabalho e auto transformação muita paz a todos